Eu Fiquei Chorei ao ver como o progresso é caprichoso Toda a ternura do meu berço eu perdi A figueira lá na curva da estrada Em sua sombra muitas vezes descansei Em seu lugar hoje é uma área asfaltada E do riacho nem vestígio eu encontrei Meu Deus do céu pra onde vamos nós O que será de nossos filhos no futuro Se continuar essa devasta e piedosa Na realidade nosso ar não vai ser puro A varanda onde eu guardava o velho carro Virou piscina um lago artificial A fazendinha que era toda minha vida Hoje faz parte de uma multinacional Aquele grupo de empresários gananciosos Não preservaram nem sequer meu estradão A faixa negra de asfalto na estrada Deixou de luto meu cantinho de sertão Meu Deus do céu pra onde vamos nós O que será de nossos filhos no futuro Se continuar essa devasta e piedosa Na realidade nosso ar não vai ser puro O que será de nossos filhos no futuro? O que será de nossos filhos no futuro? O que será de nossos filhos no futuro?